Fala galera, e aí? Trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trago a vocês mais um exercício de matemática Especificamente trigonometria, conversão de radianos em graus, beleza? E aqui quem vos fala é o professor Fabrício e vamos ao que interessa Aqui temos o exercício no Couchpad para converter 5π radianos sobre 3 em graus Então vamos lá, primeiramente você precisa ter em mente que π radianos equivale a 180 graus E o valor que a gente quer encontrar em graus, a gente faz a equivalência, a gente tasca um x aqui nessa regra de 3 Iremos fazer por regra de 3, beleza? E iremos fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada Multiplica 5π sobre 3 vezes 180 e x vezes π Beleza? Aqui a gente faz aqui do lado E x vezes π, tranquilo? Aqui os valores Esses valores nas extremidades você iguala Passa ele aqui para baixo Está aqui os valores igualados Aí você vai perceber uma alteração de ordem aqui A gente só deixou o x aqui no seu lado esquerdo Que é o valor que a gente quer encontrar Mas a ordem dos fatores não altera o produto Isso daí você, acredito que você já saiba, beleza? A ordem não altera o produto A gente vai fazer aqui, ó A gente vai eliminar primeiramente aqui o π com π, né? Porque quando você passar dividindo, né? Eles vão se cancelar Então a gente elimina logo aqui, ó Beleza? Cancela, cancela, tá? E você percebe que 180 é divisível por 3, né? Esquece aqui o 0 Qual que é o número multiplicado por 3 que dá 18? Isso, garota e garota É 6, né? Como você fez a multiplicação sem o 0 Acrescenta ele É 60, tá? Beleza? Cancela aqui Aí vai dar 60 60 vezes 5 Vai dar quanto? Até ontem, 300 300 o quê? 300 graus Que é o que a gente quer encontrar Beleza? A gente não acrescentou aqui o graus Mas você Fica a seu critério Eu resolvi acrescentar aqui no final Tranquilo? Esse é o resultado Uma dica aí pra você Você pode reduzir tudo isso aqui Em uma, duas linhas, tá? Porque se você tiver uma visão De Thundercat, né? Uma visão além do alcance Você vai perceber que Qualquer valor que for passado aqui É uma sete pra você Qualquer valor que te passarem Em radianos E você quer converter pra graus Basta você multiplicar o valor que foi passado Por 180 Tranquilo? O valor Vezes 180 Valor em radianos Vezes 180 Você vai obter o valor em graus Tranquilo? Beleza, galera? Tranquilo? Aqui, agora eu vou deixar Dois exercícios pra você tentar fazer Tranquilo? Tente fazer Caso você tenha Ficado com alguma dúvida Deixe o comentário Que a gente vai responder O mais rápido possível E Se você tentou fazer E obteve o resultado Deixe a resposta aí Nos comentários Pra gente estar Verificando se você acertou Tranquilo? Se você acertou até aqui Muito obrigado Caso seja a sua primeira vez Se inscreva E não esqueça também De deixar aquele joinha maroto Pra nos ajudar Na divulgação Do canal Muito obrigado Até a próxima Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo